Ode com o que maior? O que aro? Arole com o que? O que aro? A daruanda e orerê, capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria A daruanda e orerê, capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria Com tatá de luanda, mozo, é mamãe maria A daruanda e orerê, capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria E capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria Com tatá de luanda, mozo, é mamãe maria A daruanda e orerê, capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria E capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria Com tatá de luanda, mozo, é mamãe maria A daruanda e orerê, capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria E capila que o ajá, quara mozo, é mamãe maria Com tatá de luanda, mozo, é mamãe maria E a Taruanda e o Rerê, a Vila que o Ajáquara moço é mamãe Maria E a Taruanda e o Rerê, a Vila que o Ajáquara moço é mamãe Maria E a Taruanda e o Rerê, a Vila que o Ajáquara moço é mamãe Maria E a Taruanda e o Rerê, a Vila que o Ajáquara moço é mamãe Maria